Olá! Nós estamos no laquecursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte, e hoje eu vim te trazer uma novidade, não só pra você, meu amigão do YouTube, mas pra vocês aqui também, meus amigos do Periscope, que eu adoro demais, tudo bom? Hoje a gente tá fazendo uma transmissão ao vivo, aqui pelo Periscope, que fica 24 horas no ar, mas vai estar lá no YouTube, no canal do Laque Consultoria e também no canal do Cabeça. Esse vídeo vai ficar nos dois canais, pra gente poder assistir tanto lá como cá, belezinha? Quem tá chegando aí? Distrito Federal, hoje eu tô aqui no DF, eu tô no DF, já já vou terminar umas gravações e vou embora. Pessoal, a conversa de hoje é a seguinte, o Supremo Tribunal Federal, semanalmente, ele manda um informativo. O que é o informativo do Supremo Tribunal Federal? É um resumo de algumas decisões adotadas pelo Supremo Tribunal Federal, eles selecionam as mais importantes do ponto de vista do direito constitucional e disparam. Basta você se cadastrar lá na página do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Faz seu cadastro lá, é gratuito, você recebe semanalmente um e-mail com as principais decisões do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Sussa? Tranquiles? Meu amigão aí do YouTube, tudo em ordem, bonitona aí do YouTube. Ah, que ótimo, né? Acabou agora. Cadê a tela? A tela do cabeça? Ah, não, tá aqui, né? Tá beleza, tomei até um susto. Beleza, meu amigão, minha amigona do YouTube, beleza? Vocês também assustem, né? Eu também assustei, vamos lá. O que que fala o informativo, o último informativo do STF? Deixa eu subir ele um pouquinho aqui, olha só. Informativo do Supremo Tribunal Federal do dia 4 ao dia 8 de abril de 2016, esse é o informativo 820. Tem informações, ó, filé mignon aqui. Tem duas super bacanas, tá? Duas super bacanas. A gente vai conversar sobre uma delas. A outra, o tema é muito grande, ele fala da relativização, da garantia da inocência. Ele é um tema muito grande, mas a gente não vai conversar sobre isso hoje. O que eu quero conversar com vocês hoje, nesse jogo rápido nosso aqui, é sobre isso aqui, ó. Primeira turma do STF tá enfrentando um processo que diz respeito ao concurso público, tá? Primeira turma do Supremo tá enfrentando um processo que diz respeito ao concurso público, e olha só. Direito subjetivo à nomeação e surgimento de vaga. Até aí, não tem nada de mais. Parece uma coisa simples, né? Coisa que a gente já tá acostumado a ver, tanto lá na Justiça do STJ, como no STF. Um posicionamento aí que o candidato tem direito de vaga, quando ele tá classificado dentro do número de vagas do edital. Acontece que essa ação tem um detalhe, diferencia. Ela tá falando de algo um pouco diferente. Vamos lá, eu vou clicar aqui já nesse link que vai jogar direto a gente na decisão. Maravilha, já fomos pra decisão. Eu vou ter que ler um pouco desse texto aqui pra vocês. Eu sei que tá pequeno, eu vou ler de forma lenta, um pouco lenta. E depois eu vou disponibilizar esse texto, que pra quem ainda não pegou no STF, vou disponibilizar lá no maisconstitucional.com.br, como uma novidade jurisprudencial. Não é uma decisão, a gente tá no meio de um processo, tá? E o Supremo já soltou uma dica de como é que talvez ele possa se posicionar. E olha que bacana. A primeira turma iniciou o julgamento, ou seja, não tem o julgamento pronto. Ele iniciou o julgamento de recurso ordinário em mandado de segurança em que se pretende garantir nomeação de candidato aprovado em concurso público fora das vagas originalmente previstas no edital. Olha que bacana. Algum candidato impetrou o mandado de segurança pedindo o seguinte, quero a minha nomeação, mesmo fora das vagas previstas no edital. Resultado. Esse processo foi parar no Supremo Tribunal Federal e o Supremo já deu um anúncio de que talvez possa tomar uma decisão um pouco diferente daquela que a gente tá acostumada. Olha só. O recorrente sustenta haver direito subjetivo à nomeação em virtude de advento de posto adicional. Olha só. Em virtude de advento de posto adicional. O impetrante do mandado de segurança tá falando, olha, eu tô classificado fora do número de vagas do edital, mas eu sei que há uma vaga disponível. Surgiu depois do concurso. A vaga apareceu. Sei lá, alguém passou em concurso, pediu exoneração, aposentou. O fato é que uma vaga apareceu. Então, se uma vaga apareceu, mas estava fora das vagas previstas no edital, o candidato quer a nomeação dele. E aí, ele tem direito ou não tem? A gente sabe que existe um direito subjetivo para nomeação dentro das vagas previstas no edital. Essa aqui tá fora. E olha só. Ainda na vigência do concurso. A vaga surgiu na vigência do concurso, beleza? Isso decorreria da existência, durante a validade do certame anterior, de tratativas entre órgãos competentes para deflagração de novo concurso, bem como de dotação orçamentária e de necessária criação de novas vagas. Agora, olha o que aconteceu. Além de ter surgido uma vaga durante a validade do concurso que ele estava classificado, olha o que rolou. Cadê? Novo concurso foi realizado. Novo concurso foi realizado apenas dois meses depois de expirado o prazo do concurso que o impetrante estava classificado. Olha o tamanho da sacanagem que a administração aprontou. Ele foi classificado, estava fora do número de vagas, mas aí surgiu uma vaga. Ele falou, estou aqui, eu quero ser nomeado, eu quero ser nomeado. Tem uma vaga ali, está bem ali, estou vendo ela. E o concurso está valendo. Me nomeia. A administração ficou quietinha, deixou o prazo expirar e dois meses depois lançou um novo concurso. Dois meses após o prazo final de validade do concurso do impetrante, a administração lançou outro concurso. Olha a sacanagem. O ministro Marco Aurélio, que é o relator, deu provimento ao recurso. Ou seja, o ministro Marco Aurélio falou assim, ó, é isso aí, você tem toda a razão, impetrante. Você, impetrante, concurseiro, tem razão. Entendeu demonstrado no prazo de validade do processo seletivo o surgimento de vaga. Ou seja, o ministro se convenceu de que se a vaga surgiu dentro do prazo de validade e a nomeação não ocorreu, é porque a administração pisou na bola. Olha o posicionamento avançado dele. Ele está muito além, né? Show de bola essa posição do ministro Marco Aurélio. Desnecessário para tanto pronunciamento no tocante à disponibilidade orçamentária. Por que é desnecessário falar em recurso? Surgiu a vaga. Se surgiu a vaga, existe verba na lei orçamentária para aquela vaga. Ela estava ocupada e agora está livre. Disponibilidade orçamentária porque expressamente reconhecida no âmbito do órgão que efetuar o concurso. A existência de posto a viabilizar a convocação do recorrente. Além disso, for aberto o novo certame pouco tempo após a homologação do anterior, O que fralda o interesse subjetivo dos candidatos aprovados? Isso aqui é lindo demais. Isso aqui é lindo demais. Volta a tela. Aqui, ó. Fralda o interesse subjetivo dos candidatos aprovados. Olha que bacana. O ministro Marco Aurélio está reconhecendo, em sede de recurso ordinário, de mandado de segurança, que a realização de outro certame, logo após o final daquele que você estava classificado, é uma fraude ao princípio do concurso público. É uma fraude ao seu direito subjetivo de nomeação. Show de bola, né? Essa é a novidade que eu queria trazer para vocês. A hora que eu li eu fiquei empolgadão, porque isso é diferente do que a gente vem tratando. Isso é diferente da posição do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que fala o seguinte, só tem direito à nomeação dentro do número de vagas. O STF também compartilha desse entendimento. Mas agora, iniciou-se um julgamento que o relator já deu um chute na canela da administração. Olha só, você está fraudando o princípio do concurso público, lançando outro concurso na sequência, sem chamar os aprovados. Só porque expirou. E ainda assim, sabendo que tinha vaga disponível. Bacana, né? Bom demais. Ele continua. Em contrariedade ao artigo 37, inciso 4º, ou 4º da Constituição Federal. Mas aí teve uma divergência. Ministro Edson Fachin, né? O ministro Edson Fachin desproveu o recurso. Olha que maravilha, né? Um deu provimento, o outro desproveu. Consignou que o prazo de validade do concurso em que aprovado o recorrente expirara antes da abertura do novo certame. A significar que o caso não se almoldaria ao precedente já afirmado pelo plenário num recurso extraordinário que é esse aqui, né? O tribunal fixar a tese da existência de direito subjetivo à nomeação está ligada ao surgimento de nova vaga durante a validade do certame. A mera existência de tratativas sobre a inauguração de novo concurso permite inferir apenas sobre a existência da vaga. Enfim, o ministro Edson Fachin apenas veio e disse o seguinte. Eu me filio à nossa corrente mais tradicional e já definida aqui. Agora, o ministro Marco Aurélio foi vanguardista, foi show de bola. Ele, ciente da situação, desse universo de ausência de regulamentação de leis para concurso público, ele foi muito claro. Tenho concurso. Tenho as vagas no edital. Show. Eu sou classificado fora das vagas do edital, mas fui classificado. Mas estou fora das vagas do edital. Tenho direito à nomeação? Não. É só para as vagas do edital. Nomeadas as vagas do edital. Eu, cabeça, sei que tem vaga. Tem vaga. Cinco pessoas aposentaram. Bato lá na administração e falo aí. Tem vaga sobrando. Quero ser nomeado. Sou próximo da lista. E a administração, ó, não nomeio, não nomeio, não nomeio, não nomeio, sacanagem, né? Muita sacanagem. O que ele fez? Começou a perturbar a administração. Só que a administração falou o seguinte. Vou realizar novo certame. Vamos encerrar esse concurso. Está muito problemático. Tenho cabeça enchendo a nossa paciência para ser nomeado. Encerra logo. Encerrou no prazo final. Encerrou no prazo final. Tá bom. Dois meses depois, lança um novo concurso para aquela vaga que eu estava pleiteando, que estava liberada. O cargo estava vago lá. E aí tem um novo concurso para aquela vaga. O que eu faço? Mandado de segurança. Juizão, fui classificado fora do número de vagas. Mas durante a validade do certame apareceu vaga. Eu oficialmente pedi à administração que me nomeie por ciência da vaga. Sei que a vaga está lá, liberada. A administração não me nomeou. Encerrou o concurso. Fizeram um novo concurso com a vaga que estava liberada na vigência do concurso anterior. E não me nomeou. Eu quero ser nomeado. Olha a doideira da tese. Inspirado o concurso, eu quero a minha nomeação. Show de bola, né? Show de bola. Então, olha só. O que o ministro do Supremo Tribunal Federal fez? O ministro do Supremo Tribunal Federal fez o ministro Marco Aurélio, num recurso ordinário, em mandado de segurança, disse o seguinte. Houve uma burla do princípio do concurso público. Houve aí uma lesão ao candidato que aguardou pacientemente os anos de validade do concurso, ciente de que havia vaga e não foi chamado. Não foi chamado. Agora que acabou a validade do concurso, o candidato, segundo o posicionamento tradicional do Supremo e do STJ, não pode mais ser chamado. Mas aí o ministro Marco Aurélio vem e levanta uma bandeira show de bola. Houve uma fraude. Houve uma omissão. Houve uma violação do direito à nomeação. Nesse caso, nós precisamos dar provimento ao recurso ordinário e mandar nomear. Olha só que show de bola. Essa foi a decisão do ministro Marco Aurélio, que é de arrepiar. Acontece que, como é um colegiado na primeira turma, existem mais magistrados, existem mais ministros que vão analisar o caso. Um deles, o ministro Fachin, o ministro Edson Fachin, disse assim... Acabou o concurso, fio? Acabou o seu direito subjetivo. Pô, mas peraí, não foi culpa minha. A administração fez a resistência e não quis me nomear. Não foi culpa minha. Não interessa. É o posicionamento do Supremo. Eu só vou nomear dentro da validade. Eu só determino a nomeação dentro da validade do concurso. Olha só que situação doida, né? A Constituição fala que os concursos têm prazo de validade de dois anos, prorrogáveis por mais dois. Acabou isso, acabou qualquer alegria de concurseiro. Mas aí, eu tô diante de uma situação que a administração pisou na bola. Ela falhou. Ou praticou uma omissão dolosa. Omissão dolosa vem lá do direito civil. E a omissão dolosa é uma causa. É uma causa de anulabilidade de atos jurídicos. Em determinadas circunstâncias, ela pode ser até uma causa de anulidade de ato jurídico. E se não houver possibilidade de reparação do ato, ou refazer o ato, a conversão do ato, renovação do ato, seja lá o que for, que é o que tá caminhando esse processo, A omissão dolosa poderá autorizar indenização por perdas e danos. E que indenização seria essa com base na perda de uma oportunidade? Show de bola, né? O Supremo hoje, nesse julgado aqui, ele foi muito feliz, foi muito legal. Eu espero e torço para que o posicionamento do ministro Marco Aurélio seja o posicionamento firme, que ele prevaleça lá nesse entendimento. E se acontecer, vai ser uma reviravolta nessa noção de nomeação para concurso público. Esse tipo de decisão vai acabar obrigando a administração a regulamentar de uma vez por todas, com detalhes, o concurso público. Porque nós não temos uma lei geral de concursos públicos no Brasil. Beleza? Sussa, meu amigão do YouTube, meu amigão do Periscope, minha amigona do Periscope, bonitona do YouTube, muito obrigado por ter reservado um tempinho para assistir essa dica aqui. Pegue lá o Informativo 820 do STF, tem informações muito bacanas, em especial essa sobre concurso público. Ah, você não tem acesso, não sabe onde pegar, não tem problema. Vá lá no maisconstitucional.com.br, vai estar disponível lá em material de estudo ou Informativo 820 para você. Belezinha? Sussa, tranquilos, muito obrigado, forte abraço e até a nossa próxima transmissão aqui no YouTube.